O portal Ternura de Notícias está hoje visitando a unidade do Corpo de Bombeiros aqui de Ibitinga. Vamos bater um papo com o sargento evangelista, conhecer um pouquinho do trabalho, do dia a dia desta importante instituição e receber importantes dicas para que eu, você, para que todos nós possamos contribuir com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Sargento evangelista, esse período de seca que está bem atípico em todo o Brasil, por assim dizer, a estiagem e a maior incidência de incêndios, como ela vem atingindo o município de Ibitinga? A estiagem, esse ano, teve uma característica diferente dos outros anos. Infelizmente, antes da entrada de junho, na época de junho, aconteceu uma geada muito grande que secou cada vez, secou ainda mais a nossa vegetação. E isso causou um grande número, um aumento muito maior de ocorrências de incêndio em vegetação. Então, nós estamos com uma quantidade muito maior de ocorrências de incêndio em vegetação. Principalmente, esse ano, a característica maior foi em áreas rurais. Geralmente, a gente tem uma demanda maior em terrenos baldios, que não são cuidados. Mas, esse ano, além dos terrenos baldios, ocorreu um grande número, um aumento extraordinário nas ocorrências de incêndio em vegetação na área rural. Costuma-se falar que é o período dos 30. Velocidade do vento acima de 30, umidade do ar abaixo de 30% e calor acima de 30 graus. É isso que estamos vivendo aqui também? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. As temperaturas estão altíssimas, a umidade do ar baixíssima e acrescentado com esse mato seco que surgiu devido a geadas esse ano, causou esse grande problema para a população. Após o trabalho de apagar o fogo, todo o escaldo, vocês identificam, em especial nas áreas rurais, se é a ação humana o que vem provocando esses incêndios? Olha, todo incêndio, todo incêndio em vegetação, ele é comprovado através de pesquisas que ele é sempre por ação humana, ou intencional, ou a pessoa acaba causando um incêndio por acidente. Um exemplo muito grande é pessoas que às vezes ou utilizam-se de balões, ou queima do seu lixo, ou bituca de cigarro. Então, sempre vai ser uma ação, a grande quantidade é a ação humana, ou por omissão ou por intencional. Nesses últimos que nós tivemos, é difícil a gente conseguir analisar corretamente se foi intencional ou se foi acidental, mas a grande porcentagem é a ação humana. Como foi que às vezes acaba sendo difícil de somar e verificar corretamente. Na quarta-feira, dia 25 de agosto, houve um incêndio, não de tão grandes proporções, mas aqui na cidade, no perímetro urbano, ao lado de uma fábrica. Qual o risco que a cidade, por ter essa característica de trabalhar basicamente com produtos inflamáveis, quais os riscos e, principalmente, como o empresário deve se proteger caso a indústria dele esteja próximo a um local de mata? Muito interessante. Infelizmente, a Ibitinga tem essa característica do tecido, né? É uma fábrica do bordado, então tem muitas lojas de tecido. E o principal, nesse caso, isso daí eu coloco até para a população em geral, é fazer os devidos aceiros em volta da sua empresa. O que é o aceiro? Nada mais é do que você retirar toda a vegetação próximo do seu muro de divisa, né? Tirar essa vegetação, deixar limpo, pelo menos uns dois metros, porque caso aconteça um incêndio de vegetação e venha esse fogo para próximo da sua empresa ou da sua propriedade particular ou da sua propriedade rural, ele vai ter essa medida de segurança, esse espaço de segurança. O que a gente vê muito são terrenos baldios, onde o mato está encostado na parede, no muro da residência. Além do mato causar o aquecimento do muro, e se do outro lado tiver alguma embalagem, algum tecido, que é o que acontece nessas empresas, pode causar um incêndio. O incêndio que começou no fogo em mato, na vegetação, pode com certeza causar o prejuízo na sua fábrica também, no seu bem imóvel. Então, uma das orientações que a gente passa é essa, de você manter limpo essa faixa de divisa, porque ela pode te salvar. E na cidade, quando você tem um terreno baldio do seu lado e faz essa limpeza, além de você evitar que o incêndio venha para dentro da sua casa, também é uma medida de segurança. Por quê? Imagina, você está chegando na sua casa, aquele mato altíssimo, você não tem essa área limpa, pode alguém se esconder ali, te causar um, prover um roubo, ou outra coisa pior. Então, o acero, ele é uma das ferramentas que a gente coloca como sugestão nesse momento. Para o empresário, para o cidadão, realizar aí esse acero, é necessário uma autorização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental, por sermos uma APA? Não, de jeito nenhum. Essa daí não precisa de autorização. Por quê? É uma medida de segurança. Inclusive, a própria Polícia Ambiental, uma das planilhas que ele tem de autuação, ele leva em consideração, uma planilha chamada Nexo Causal, ele leva em consideração se no local havia ou não acero, e se, havendo o acero, se ele estava limpo ou não. Então, é uma ferramenta utilizada até pela Polícia Ambiental para fazer, quantificar a multa para o cidadão que acabou ocorrendo o acidente e o incêndio de vegetação. O cidadão, ele tem alguma ferramenta para fazer a denúncia? Sim. Na cidade de Ibitinga, a gente tem uma ferramenta chamada EOVE. Você faz no próprio, via internet, você possibilita a elaboração da denúncia. Essa denúncia, você pode fazer não só de incêndio e vegetação, mas também de terreno que não foi limpo, ou alguém ateando fogo. Até porque a cidade, ela conta com uma lei municipal que proíbe o uso do fogo para fazer limpeza de terreno baldio. E também tem essa mesma lei, ela fala que a pessoa tem que manter o seu terreno com até abaixo de 30 centímetros de vegetação. Então, caso você aí, na sua casa, tenha um terreno ao lado igual a esse, ou você tenha um terreno que não está sendo cuidado, vai lá, faça a limpeza desse terreno, não utilize o fogo. Essa ferramenta também do EOVE, ela possibilita que a população faça a denúncia onde pessoas estão jogando lixo em local inapropriado. O lixo parece não ter relação nenhuma com o incêndio e vegetação, mas o lixo também pode causar o incêndio e vegetação. De que forma? A pessoa vai lá, coloca o lixo, outra pessoa ou a mesma pessoa vai lá e vai até a fogo naquele lixo. Aquele lixo, aquele incêndio com a alta temperatura ou até mesmo com esses ventos fortes que vem assolando a cidade, pode levar essa fagulha para um outro lugar e pode causar o incêndio e vegetação. Então, o lixo, ele não deve ser descartado em local incorreto. E a ferramenta do EOVE também é uma forma de você fazer esse tipo de denúncia e ajudar o corpo de bombeiros e a você mesmo. Porque, infelizmente, um resultado ruim do fogo em mato é a fumaça. A fumaça, ela atrapalha muito a respiração. E nessa época de pandemia, onde as pessoas têm dificuldade em respirar, você coloca no lugar dela. Ela tem dificuldade em respirar e o seu vizinho vai lá e até a fogo no terreno baldio. Meu, olha o problema que você está causando para ela. Para ela, para crianças, para idosos. Olha o que você está causando. Então, pense não só em você, mas pense que cada um, cada vizinho ali tem uma família e ela está sendo prejudicada com todos esses incêndios e com essa fumaça. Então, podemos dizer que cada cidadão pode ser um bombeiro de prevenção. A população, ela tem em mente que o Corpo de Bombeiros, ele consegue resolver todos os incêndios em vegetação que ocorrem nessa época. O número de incêndios em vegetação aumenta consideravelmente. E o bombeiro depende de vários parceiros. Um deles é a usina, que nos apoia e muito nos combates a incêndios, principalmente na área rural e até mesmo aqui dentro da cidade. Mas você que está na sua casa, você também pode ser o parceiro do bombeiro. De que modo? Deixando o seu terreno, se você tem um terreno que não tem residência, um terreno limpo. Se você mora na sua casa e do lado tem um terreno, você fazer o aceiro, fazer as denúncias no EOUVE para que evite os lugares de descarte de lixo irregular, porque o lixo vai causar, pode vir a causar incêndio em vegetação. Então, esses parceiros, e você é um deles, que pode contribuir muito para a gente diminuir a quantidade de ocorrências de incêndio em vegetação na cidade e na própria região. Para encerrarmos essa nossa conversa, sargento, deixe a sua mensagem representando todos os bombeiros de Ibitinga e do Brasil. O Corpo de Bombeiros daqui de Ibitinga, nós estamos de portas abertas para a população vir conhecer o nosso serviço, saber o quanto a gente gosta e veste a camisa para resolver os problemas da cidade. Queria solicitar a vocês que façam as denúncias quando você verificar alguém jogando lixo em um lugar inadequado ou alguém ateando fogo. Seja um bombeiro aí na sua casa também. E o bombeiro da cidade de Ibitinga está de portas abertas. Caso alguém queira conhecer a nossa rotina, venha aqui, conheça como que a gente está atendendo da melhor forma possível a população. E se tiver alguma urgência ou emergência, utilize o telefone 193. Liga o 193 que você vai ser atendido e a gente vai conseguir da melhor maneira atender a sua ocorrência. Conversamos com o sargento evangelista, comandante da primeira estação de bombeiros de Ibitinga e você pode conhecer um pouco mais sobre o trabalho desta vital instituição, corporação de salvar vidas. Seja você também um colaborador, um bombeiro na sua casa. Precisou? utilize o e-ouv e também em caso de emergência 193. do queierz. o 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 Legenda por Sônia Ruberti